...valor artístico, ficando o valor técnico um pouco aquém da nota máxima. E Tatiana Popova, da Ucrânia, em massas. E Tatiana Popova E Tatiana Popova O exercício com uma grande mestria ao nível da técnica de aparelho. Ela utiliza as massas como se fossem um brinquedo. E o que se pretende é que a utilização do aparelho pareça o mais fácil possível. Tatiana Popova, que só participou no concurso 1 em massas, contribuindo assim com a sua prestação para a equipa, não pôde passar para o concurso 2, uma vez que só apresentou um aparelho, no qual obteve a nota de 9.849, tendo sido assim apurada para estas finais individuais. E aqui podemos ver um duplo pivô com passagem de massas de uma mão para a outra. Fez também parte da equipa ucraniana, que ficou em segundo lugar por equipas no concurso 1. E 9.900, nota máxima também em valor técnico e valor artístico. Subi.